Oi crianças, sejam bem-vindos a mais um momento. E para a gente dar início a nossa aulinha, vamos agradecer ao nosso Papai do Céu. Então, junta suas mãozinhas, fecha os seus olhinhos que a gente vai agradecer a ele por mais um dia de vida. Papai do Céu, obrigada por mais um dia de vida. Abençoe e ilumine todas as famílias. Amém! Meus amores, a titia preparou uma musiquinha bem legal para vocês. Então, vamos ouvir essa musiquinha e cantar e dançar junto comigo? Vamos lá! Você está preparado? Essa música nós vamos cantar a bondade de Deus em várias línguas. Vamos começar com o português. Agora vamos cantar em inglês! Agora um pouco mais difícil. Vamos cantar em japonês! Que tal cantar em espanhol? Vamos! Arriba! Vamos! Deus é tão bom, é tão bom para mim, Deus é tão bom, é tão bom para mim, é tão bom para mim. E aí, crianças, gostaram de ouvir essa musiquinha? Como Deus é bom, que cuida da gente e nos protege, não é verdade? E hoje, como vocês podem observar aqui no nosso cenário, existem alguns personagens vinhos. Hum, e o nosso livro do Projeto CSJD na trilha da leitura vem nos visitar. Qual será a historinha que ele trouxe para a gente? Você consegue imaginar uma historinha bem legal? Será que é ela? Vamos descobrir se eu mandar a historinha no 3, está certo? 1, 2, 3. Historinha! Era uma vez, um lindo senhorzinho construiu brinquedinhos de madeira. Certo dia, ele começou a construir um lindo boneco. Ah, crianças, mas ele construiu esse boneco com tanto amor, tanto amor e carinho, ó, que mal cabia no coração dele. Esse boneco, ele colocou as filhinhas para que pudesse se mexer. Ah, ele amava muito aquele boneco, tanto que deu até um nome para ele. Ele se chamava, ó, Pinóquio. Ah! Criança, ele amava tanto o Pinóquio. E, ó, ele desejava que o Pinóquio tivesse vida. Ah, certo dia, ao guardar o Pinóquio, Gepeto pensou, Como eu queria que o Pinóquio tivesse vida. Ah, estrelas, seria maravilhoso se ele pudesse brincar comigo. Conversando com as estrelas, logo ele saiu, ó, e foi descansar. Enquanto ele descansava, Pinóquio estava lá, deitadinho no lugar que o Gepeto tinha colocado ele. Você viu o sábado que apareceu, crianças? Num passe de mágica, apareceu uma fada. E essa fada logo fez o pedido do Gepeto. Girou a sua varinha e fez, ó, aquele barulhinho. Filim, pim, pim. E, ó, o boneco Pinóquio, que era feito de madeira, logo criou vida. Ah, e começou a se mexer. Ele não mais precisava daquelas cordinhas que o Gepeto havia colocado. Ai, criança, o Pinóquio estava descobrindo todo o seu corpinho e estava, ó, esticando e todo feliz ao levantar da luta. Logo, a fada madrinha deu um tchauzinho pra ele. E muito grato, o Pinóquio agradeceu, ó, retribuindo o tchauzinho. E no passe de mágica, a fada madrinha sumiu. Ouvindo aquele barulhinho de alguém que estava se mexendo, Gepeto logo acordou. Quando ele acordou, ele foi ver o que estava acontecendo. Chegando lá, ele percebeu que o Pinóquio, o seu boneco de madeira, havia criado vida, havia ganhado a vida. Hum, mas quem será que tinha feito isso? Ele não sabia, crianças. Ele não tinha visto a fada madrinha. Ah, mas não importava. O Gepeto estava muito feliz com o que tinha acontecido com o Pinóquio. E, ó, logo preparou um quarto, uma cama bem legal pra que o Pinóquio pudesse viver como se fosse o seu filho. Ah, como o Gepeto era um bom amigo e agora um bom pai, porque ele cuidava, ó, do nosso Pinóquio. O Gepeto também decidiu que o Pinóquio iria para a escolinha, assim como as outras crianças. E assim foi feito. No outro dia, ele já estava prontinho para ir à escola. Se despediu do Gepeto e, ó, logo foi trilhar o caminho da escolinha. Caminhando lá perto, o Pinóquio ouviu um barulhinho. Ei! Era um grilo, crianças. Um grilozinho que queria ser amigo do Pinóquio. E logo eles começaram a conversar e o Pinóquio ficou feliz em conhecer alguém, fora o seu papai, Gepeto. E assim os dois continuaram a trilhar o caminho da escolinha. Caminhando mais perto da escolinha, eles ouviram outro barulhinho. Ei! Crianças, venham cá! Sabe quem era? Era o seu Raposo, bem conhecido por ser dono de um circo. Ah, logo ele encantou o Pinóquio e o seu amiguinho grilo, dizendo, olha, crianças, eu tenho um lindo circo. Vocês não querem visitar? Mas o Raposo era muito esperto, crianças. Ele só estava chamando o Pinóquio porque ele era um bonequinho de madeiró que podia se mexer e tinha ganhado vida. E ele queria mostrar essa atração para as outras pessoas. Mas o pobre do Pinóquio não sabia. O grilo ficou assustado com esse convite e disse assim, Pinóquio, é melhor a gente continuar no caminho da escola, senão o Gepeto vai ficar preocupado. O Pinóquio disse, ah, mas a gente só vai um pouquinho, será rapidinho. O grilo disse, não concordo com isso. E logo saiu e foi continuar o caminho de ir para a escolinha. O Pinóquio, bem encantado com toda a proposta do Raposo, logo saiu atrás do Raposo. Chegando lá, ele se apaixonou por aquele lugar que tinha várias pessoas, brinquedos e jogos. Quatro, ficou encantado, crianças, pelos cinco. E logo o Raposo, muito esperto, pegou o Pinóquio e o colocou em um palco e logo o apresentou para todo mundo. Todos ficaram espantados. Ah, um boneco de madeira que pode se mexer. Ah, olha! Criança, mal sabia o Pinóquio que, ó, estava se metendo em confusão. Mas o Pinóquio achou que estava agradando a todos e ficou lá dando tchauzinho e todo animado no palco. Quando aquela apresentação encerrou e o Pinóquio disse que precisava voltar para ir à escolinha, o Raposo disse, não, 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 agora você não vai. Você, ó, vai ficar comigo. Vai se apresentar nos palcos todos os dias para que eu possa ganhar com isso. Ah, crianças, o Raposo pegou o Pinóquio e o prendeu lá no cedo. O Pinóquio começou a chorar e dizer, como eu fui parar aqui numa situação dessa, eu deveria ter escutado o grilo. E agora o que vou fazer? E lá todos tristonhos choramingando. A fada amadinha, num passe de mágica, apareceu. E logo perguntou para o Pinóquio, Pinóquio, o que você está fazendo aqui? O Pinóquio estava tão envergonhado, tão envergonhado que, ó, não sabia o que responder. A fada amadinha perguntou mais uma vez, Pinóquio, o que você está fazendo aqui? Você não deveria estar na escolinha? Ah, o Pinóquio, ainda envergonhado, resolveu contar uma mentirinha. Crianças, não é bom contar mentirinhas, não é legal. E, ó, mal sabendo que, ao contar mentirinhas, o narizinho dele podia crescer quando ele contou. E não sabia como tinha entrado ali, que, ó, quando fechou os olhinhos, já estava lá. O nariz dele logo, ó, cresceu. A fada amadinha sabia do que acontecia quando o Pinóquio sentia. E logo percebeu o narizinho dele, ó, bem grande. Disse, Pinóquio, não minta para mim, por que você está aqui? E ele começou, é... Eu me perdi. E o narizinho dele, ó, cresceu novamente, porque ele havia contado outra mentirinha, criança. A fada amadinha disse novamente, não minta para mim, Pinóquio, eu sei que você não se perdeu. Logo, o Pinóquio vendo que não era bom mentir, ele resolveu contar a verdade e contou tudo o que havia acontecido para a fada amadinha. Quando ele contou a verdade, ó, o narizinho dele voltou ao normal. E a fada amadinha fez uma mágicazinha que o Pinóquio conseguiu se libertar e voltar para o caminho. Ai, crianças! E ele foi, ó, trilhando, trilhando o seu caminho novamente para a escola. Quando ele encontrou o Grilo, e o Grilo perguntou, você conseguiu, Pinóquio, você saiu de lá. O que tinha acontecido lá? E, ó, o Pinóquio logo contou toda a história. Não satisfeito com isso, ele escutou outro piscina novamente. Ei, crianças! Venham comigo! Eu vou mostrar para vocês uma ilha bem legal, cheia de parque de divações. E, ó, o Pinóquio ficou novamente encantado. Dessa vez, ele conseguiu convencer o Grilo. Quando estavam caminhando lá junto com o Mumi, o Grilo disse, Pinóquio, não é uma boa ideia, vamos voltar. Mas o Pinóquio queria muito conhecer o parquinho. E, ó, disse, não, eu vou continuar indo com esse homem. Graças! Mal sabia o Pinóquio que o que aquele homem falava era mentirinha. O Grilo não quis continuar o caminho, então resolveu voltar e falar com o papai do Pinóquio, falar com o Gepeto. E, enquanto o Pinóquio ia com aquele homem para aquela ilha distante, o Grilo estava se encontrando com o Gepeto para falar tudo o que havia acontecido. Criança, ó, para chegar naquela ilha, tinha que passar pelo mar. Então, eles entraram em um batim e começaram a navegar, chuvar, chuvar, e o barulhinho das ondas passavam por ali. Logo, eles chegaram na ilha. Quando chegou lá, o Pinóquio viu que, ó, não era o que ele imaginava, não era um parque. Tinha um monte de criancinha lá, mas estavam todas tristes, porque também não existia parque lá. Ah, vendo toda aquela situação, o Pinóquio resolveu chamar a fada madrinha novamente para o salvar e tirar todas aquelas criancinhas ali. E, chamando, a fada madrinha apareceu. E logo perguntou, Pinóquio, o que você está fazendo aqui? Você deveria estar na escolinha. O Pinóquio, todo envergonhado de novo, resolveu contar uma mentirinha. E quando ele disse, ah, foi porque eu, eu peguei outro caminho e me perdi. Quando ele falou isso, crianças, ó, o narizinho dele cresceu novamente. ele percebendo que o nariz ele tinha crescido, logo olhou assim para a fada madrinha assustado. E a fada madrinha disse, você está novamente mentindo, não é legal fazer isso. Aí o Pinóquio falou toda a situação, falou a verdade. Então, ó, o narizinho dele diminuía. Criança, logo a fada madrinha ajudou o Pinóquio e todas as criancinhas que estavam naquela ilha. Quando eles estavam prestes a sair, ó, daquela ilha, o Jefeto, o seu papai e o seu amiguinho grilo chegaram lá perto para acolher. E assim os fizeram. Crianças, o Pinóquio ficou tão feliz em ver que eles estavam ali que logo os abraçou e foram em um barquinho navegando novamente para a casa. Quando de repente, crianças, vocês não sabem o que apareceu. Apareceu lá no mar uma baleia. Uma baleia que navegava, navegava. Eles ficaram todos assustados. A baleia bateu no barquinho dele e logo, ó, conseguiu em um pulo engolir o Jefeto, o Grilo, e o Pinóquio. Eles ficaram, ó, todos com medinho lá dentro da barriguinha da baleia. Ah, não, se vi agora, o que não fazia? Era muito escuro na linha. O Grilo teve uma ideia, pegou alguns grátis no escravinho no cachavo lá e resolveu fazer uma fogueira. Logo, quando eles fizeram a fogueira, a baleia começou a sentir cócegas e, em uma risada, só, puspiu, puspiu, e logo caíram na beirazinha da praia. Crianças, eles ficaram tão felizes porque tinham saído da barriga da baleia que o Pinópolis agradeceu tanto, 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 e prometeu que não iria mais mentir. Depois de muito agradecer, logo uma mágica aconteceu. O Pinópolis, que era um bonequinho de madeira que havia ganhado vida, tinha se transformado em uma criancinha de verdade. Ao prometer que não iria mais mentir, a faga madrinha, lá de longe, transformou o Pinópolis, aquele bonequinho de madeira, em uma criança de verdade. E eles viveram felizes para sempre. Que historinha entre asas, cheinha de aventuras. Hum, ai, ai, mas, ó, o Pinópolis errou muito em mentir, não é verdade? Não podemos contar mentirinhas. Que tal a gente construiu um Pinópolis para que vocês possam recontar a história aí em casa. O que acham? Então, ó, vamos lá. Deixa a tia colocar aqui o gt e o grilo. E, ó, a tia vai ensinar a construir um Pinópolis de rolinho de papel higiênico que você pode brincar aí com a sua família, tá? Então, vocês vão precisar dos seguintes materiais. Rolinho de papel higiênico, um canudinho, eu já cortei o meu, dividi, folhinha branca ou colorida, tá? Que a gente vai fazer os recortes, canetinhas, cola branca e olhinho. Se vocês não tiverem olhinhas, vocês podem, ó, desenhar com a canetinha, tá bom? Então, a tia vai ensinar. A tia pegou aqui uma folhinha amarela, mas vocês podem utilizar a folhinha branca, tá? E a gente vai cobrir o nosso rolinho de papel higiênico. Então, a tia vai passar aqui a cola e a gente vai bem rapidinho, ó, cobrir. Você vai cobrir todo e o que sobrar do papel você vai recortar, tá bom? Ah, crianças, vocês vão precisar de lã também, certo? Isso, porque a gente vai fazer aqui, ó, as partezinhas do nosso bonecozinho, tá? Então, a gente vai precisar de lã pra fazer essas tirinhas, ó, e o que sobrou isso eu colocando para dentro do rolinho. Você pode fazer isso aí na sua casa, ou então pode recortar. Na mesma folhinha branca, você vai pedir pra mamãe desenhar o roxinho e aqui eu já fiz o cabelo e você pode fazer o seu também, tá? Os dois bracinhos do nosso boneco, a gravata e aqui, nesse eu resolvi fazer o colete com papel, tá? Então, eu fiz o papelzinho preto. Nesse outro aqui eu resolvi pintar, mas aí fica a seu critério, tá bom? Então, ó, você pode fazer tudo isso em uma folhinha de papel branca e depois colorir se não tiver o papelzinho colorido, tá? Então, aqui eu coloquei o roxinho do meu bonequinho. Ah, vai precisar também, ó, de um perfurador. vocês estão vendo que a tia fez aqui, ó, um espaçamento pra, ó, colocar o narizinho do nosso pinóculo. Tá? Como na história eu mostrava que ele, ó, crescia. Então, vocês podem perfurar com a tesourinha, tá? O perfurador. Peça pra que a mamãe realize essa parte pra que vocês não se machuquem. Então, eu vou aqui colar a gravata e vou utilizar canetinha pra fazer o roxinho do meu boneco. O outro bonequinho aqui eu coloco, ó, eu coloquei no outro bonequinho os alunos que mexem, tá? Mas aí vocês podem utilizar canetinha. E aqui eu vou colar a parte do colete do nosso pinóculo. Minhado. Formando a roupinha do nosso pinóculo, tá? Vocês podem fazer com papelzinho preto, marrom ou colorido, ou então pode colorir como a tia fez aqui nesse passo a passo pronto, tá bom? A escolha fica de você. Então, ó, estou encerrando aqui. Então, olha como ele está ficando. E agora a gente vai colar os dois braços, tá? Então, ó, na lateral aqui a gente vai passar cola e colar os dois braços. Ah, a tia vai utilizar a piscita, tá? Pra colocar a ala. Mas aí na sua casa você pode utilizar pode utilizar cola, só que vai demorar um pouquinho, tá? E a gente vai fazer assim, ó, um X com o nosso canudinho, tá? A mamãe vai passar pro barbante para que possa amarrar esse X. E aí a gente pode prender já, ó. A gente vai fazer a nossa partezinha, tá? como o finote estava quando era um bonequinho de madeira, ele precisava das cordazinhas para poder mexer o corfinho, tá? A gente vai fazer essa etapa, tá? Aqui. Então, aqui já está quase terminando e vou mostrar pra vocês. Vocês podem pedir pra que a mamãe faça a amarração, tá? Então, eu coloquei aqui e agora é só colar a fita. Então, eu vou pegar essa fita larga, vou recortar e vou colocar. esse pedacinho. Então, eu vou colocar uma lãzinha dessa aí no bracinho, tá? Tô colando aqui e a outra lã no outro bracinho, certo? E vocês já podem ver que nosso, ó, que nosso já ficou aí e vocês podem ficar balançando ele assim, tá bom? Então, ó, se divirtam, não esqueçam de registrar e enviar para a tia, tá? Com a construção de vocês. Vou deixar aqui o pinófilo para vocês observarem. E agora a tia vai apresentar a nossa atividade de hoje, porque nossa aulinha já está chegando ao fim. Então, ó, a mamãe vai pegar lá no envelope a atividade que tem o nome CSJD na trilha da leitura, pinófilo, tá bom? E vocês vão realizar a atividade do pinófilo da nossa historinha de hoje, tá certo? No livrinho também, histórias em fina, já que tinha mostrado a placa para vocês, vocês vão abrir e vão conferir outra historinha, abrir na página 21 e vão conferir a historinha da caixinha dourada. Vocês lembram que na historinha do pinófilo ouviram alguns barulhinhos? O barulhinho da mágica da fada, pelo limping-pim, o barulhinho da água fazendo chuar, chuar, o barulhinho do circo, ao pinófilo entrar no circo. Então, vocês vão tentar imaginar, lembrar desse som e comparar aqui com a história da caixinha dourada. Qual é o som que fez quando a caixinha dourada abriu a porta? Qual foi o som? Você consegue lembrar? Consegue me tapar com a sua boquinha? Qual foi o som que a cadeirinha fez quando quebrou? E qual foi o som que a caixinha dourada fez ao demonstrar que estava com som? Então, você vai observar cada cena, tentar comparar os sons para ver se parece com os sons que a gente viu na historinha de hoje e também vai tentar limitar, tá certo? A tia vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham aproveitado muito esse momento e eu aguardo vocês na próxima aula. Um grande cheiro e até a próxima!